Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova re-action E eu já trago aqui para vocês, man, like, que eu já não trazia há algum tempo The Seek, aqui com a música Dinheiro Fácil, ok pessoal? Esta música foi aqui recomendada por vocês nas últimas lives já há algum tempo Nas últimas lives que nós temos feito aqui no canal, e eu finalmente decidi trazer esta aqui para vocês, ok pessoal? A última vez que eu trouxe The Seek aqui no canal foi no álbum dele, Unique Deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa re-action, depois de verem esta re-action, como é óbvio pessoal Para quem ainda não viu, também já trouxe o álbum dele, Econ, que vou deixar no end card Shoutout aí para o mano The Seek, man, um dos manos do Underground E eu acho que ele pode, que ele está a fazer a sua cena e que ele pode continuar a fazer a sua cena Num nível ainda mais acima, ok pessoal? Sem mais demoras, The Seek aqui com a música Dinheiro Fácil Let's flip and go Quem é que o mano The Seek decidiu trazer aqui para nós? Let's get it Este visual está interessante, man Eles sempre tentam, mas nunca conseguem Ele é zoado, sempre foi um nerd Eu comprei no cartão, eu passei no debit Sua gang é fraca, não chega no nível Eles me copiam, antes do meu drop Bitch eu fiz o flex, eu tava no clipe Foi dinheiro fácil, gastei nem me Eu brotei no chão, ela olhou achando a pizza Pingente enorme na minha check Pingente enorme na minha beck Ok, de longe eu vejo a influência Ele tentou roubar meus saldos O mano acelera a duzentos Go Design pra mim e pro meu bando Ela quer o móvel do momento Monge gigante no meu show Eu me sinto ex Eu lancei uma nova undercover E um novo cap Eu só falo de dinheiro, faço o que eu quero Mano, eu tô fora das drogas, agora eu detesto Nada afeta o ego Nada afeta o sueg Chama aquela bitch E ela veio quente Bitch, quero mais Dinheiro, quero mais Se só falei um vai Se só falei um vai Nada afeta o ego Nada afeta o sueg Chama aquela bitch E ela veio quente Nada afeta o ego Nada afeta o sueg Chama aquela bitch E ela veio quente Pessoal, este chota aqui Parece que é pirático de um jogo, né pessoal? Sim, senhor Vamos pegar ele na sede Vamos pegar ele Ai, não Ai, não E Oh Este outrozinho aqui Esquece, pessoal Este outro foi muito nice, man Pessoal, aqueles shots Mais uma vez Aqueles shots que eles fizeram tipo Que aparecia só assim Metade da cara dele de lado Parece que foi tirado do jogo, man Os shots que ele também está em cima do carro Parece que foi tirado do jogo Curti muito a maneira como eles editaram A maneira como eles utilizaram a lente Wide-angle A grande-angular, man Porque, man Man, trippy Parecia mesmo que foi tirado do jogo, man E pegando nisso Eu acho que eles poderiam fazer um Neste vídeo Ou até, pode ficar ideia para outro vídeo Mandacic Fazer um videoclipe mais nessa pegada Tipo, tipo Como se ele fosse um Uma personagem de um jogo Digamos assim, né? E esse jogo pode ser tipo uma representação Do que vai na cabeça dele E tudo mais Fica aqui a dica Acho que eles poderiam Experimentar algo desse género, man Acho que seria muito interessante, man Porque vai muito de encontro Com o tipo de música também, né? Música que tem muitos sintonizadores Muita destrução Os beats Tem uma cena assim Suja, digamos assim Mas no bom sentido E é que é uma música Tipo, muito vibe Muito de energia Muito de feeling Eu acho que poderia adicionar muito A visuais desse género, ok? Pá, eu espero que o Monday Sick Imagina, não sei se ele já está a fazer shows ou não Mas espero que quando eles Se ele já estiver a fazer Espero que os shows dele Tipo, que ele tenha Presença em palco Porque se ele tiver presença em palco, man E conseguir passar a energia dele Para o público Esquece Game over Porque eu acho que é muito o estilo de música Que é tipo Pá, Playboy Carty Que é Travis Scott Que é muito os shows Tipo, imagina como o Derek Faz ou fazia, né? Tipo, tem de se ter muita energia, man E tem de se conseguir passar Essa energia Se ele conseguir fazer isso Top It's a rap E ele vai se dar Muito bem Ok? Mas ele tem de conseguir Transferir esta energia Que ele tem na música dele Em versão de estúdio Ele tem de conseguir Transferir esta energia Para os shows Se ele conseguir Top E se ele já estiver a fazer shows E algum de vocês Que já foi num show dele E que quer dar aí o feedback Ou como é que foi Baita aí nos comentários Pessoal Curti Esta aqui vai direitinho Para a playlist do dia a dia E se vocês estão a curtir aí Do conteúdo que eu estou a evidenciar Para vocês considerem subscrever Comentar Deixar aí a sua voz E quem sabe até Partar com o vosso pessoal É seu pai O meu pai Negos Vejo-vos na próxima Be blessed We are We are Deixar aí a sua voz Deixar aí a sua voz